Música 18 minutos, comissão de orçamento e finança pública, vou proceder a chamada dos senhores e da senhora vereadora na quinta reunião ordinária do dia 14 de setembro de 2022, vereadora Marilda Portela Presente Vereador Bruno Miranda Presente Vereador Pedro Patrus Presente Vereador Álvaro Damião Vereador Álvaro Damião está ausente, eu estou presente, com a presença de quatro vereadores Declaro Declaro aberta a reunião do dia 4 de setembro de 2022, o plenário Camil Caramba, coro regimental Quinta reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, discussão e votação Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, item 1, projeto de lei nº 196, barra 2021, em segundo turno Emenda, dispõe sobre o programa de dignidade menstrual, autoria executivo, mensagem 13, do dia 1 de nove de 2021, relator vereador Bruno Miranda, conclusão do parecer, pela rejeição das emendas 1, 2 e 3, em discussão o projeto. Em votação, como vota o vereador Marilda Portela De acordo Como vota o vereador Pedro Patrus Eu vou abster, presidente Como vota o vereador Bruno Miranda De acordo com o relatório Eu voto com o relatório, portanto aprovado o relatório ao projeto de lei nº 196, barra 2021, de autoria do executivo Item 2, projeto de lei nº 338, barra 2022, em segundo turno Emenda, concede reajustes remuneratórios aos servidores, perdão, aos servidores da área de atividade de educação da administração direta do Poder Executivo e da outra providência Autoria, Poder Executivo, mensagem nº 23, de 3 de maio de 2022 Relator, vereador Bruno Miranda Conclusão do parecer ao projeto de lei nº 368, barra 2022, pela rejeição das emendas de 1 a 12 e das subemendas 1, a emenda 13, a 3, perdão 1, a emenda nº 4, 1, a emenda nº 5, 1, a emenda 6 e 1, a emenda de nº 8, em discussão Parte de discutir, presidente Parte de discutir, vereador Pedro Patrus Bom, presidente, primeiro, boa tarde a todas e a todos Eu quero saudar aqui, eu estou presencial, presidente, a todas as pessoas aqui presentes nesse plenário Principalmente a turma das aposentadas da rede municipal Também o CIN de rede se faz presente aqui nessa casa Primeiro, presidente, dizer das dificuldades de se votar nesses projetos Porque o parecer acaba que chega muito em cima da hora Eu recebi esse parecer há 20 minutos, há 10 minutos Que o vereador, líder de governo, me mandou Eu agradeço por ter me mandado Mas fica um pouco complicado até a gente conseguir discutir os termos da rejeição de todas as emendas a esse projeto As emendas das quais eu faço parte, que eu assinei, que eu não posso votar Mas eu quero deixar aqui na ata, quero deixar minha posição para todas e todos A posição do voto a favor dessas emendas e contrário a esse parecer do vereador líder de governo Porque eu acredito, acredito e acredito muito no direito das trabalhadoras e dos trabalhadores da nossa cidade E eu sempre digo a eles e digo a todos no plenário que o meu mandato sempre será a favor dos funcionários públicos da cidade de Belo Horizonte Então nós assinamos essas emendas, tanto a pedido desse grupo de professoras aposentadas Como também a pedido, outras emendas a pedido do SIN de Rede Que é um sindicato que a gente acredita num sindicato bem combativo aqui na cidade de Belo Horizonte Então eu quero deixar aqui registrado em ata, presidente Que eu sou contrário a todo o requerimento, a todo o parecer do vereador Bruno Miranda, líder de governo nessa casa Muito obrigado Continua em discussão o parecer Para discutir, presidente Para discutir o vereador Bruno Miranda Bom, primeiro, presidente, queria registrar aí o respeito à mobilização dos professores aposentados À prefeitura, do sindicato Mas dizer que esse projeto foi fruto de um acordo Um acordo firmado entre o sindicato dos trabalhadores e o poder executivo municipal Esse acordo foi transformado num projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Assim como os acordos que foram feitos das outras categorias do serviço público municipal Então, deste modo, eu gostaria de encaminhar favoravelmente a aprovação do parecer Já que o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças precisa se ater à questão orçamentária E dizer que o reajuste dos servidores está sendo dado na base para todos os servidores de educação de 11,77 A progressão que algumas carreiras estão tendo foi fruto de um acordo inclusive com o sindicato Esse acordo foi inclusive formalizado e foi assinado pelo poder executivo e pelos representantes sindicais Então, queria desse modo justificar o parecer e encaminhar pela aprovação do meu parecer Obrigado Ótimo, eu não posso aparecer Vou colocar em votação, consulta assessoria sobre impedimentos Somente o vereador Pedro Patruso não pode votar por ser autor de algumas emendas Mas a vereadora Marilda, o vereador Bruno e o senhor podem votar Ok, eu coloco em votação Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo com o relator Como vota o vereador Bruno Miranda? O meu relator Como vota o vereador Pedro Patruso? Ele não pode Ó, perdão, o vereador Pedro Patruso tem pedido, eu também voto de acordo com o parecer Portanto, aprovado o parecer o projeto de lei número 338, parra 2022, em segundo turno Nessa oportunidade eu saúdo a representação dos servidores da prefeitura A presença dos senhores vereadores, senhora vereadora Também saúdo aqui e agradeço a presença sempre muito produtiva da nossa assessoria Nada mais havendo a tratar, às 13 horas e 26 minutos Declaro encerrado o trabalho da exposição Horário, vereador Horário, horário 13 horas e 26 minutos É interno Muito obrigado a todos Obrigado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma